Fala galera! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa raça aqui que é da Lola Charlotte, que é o Spitz japonês, então fica ligado! Não se sabe ao certo quando e onde essa raça surgiu, mas registros e especialistas da raça apontam que ela provavelmente tenha nascido no início do século XX, por volta de 1920, e tenha chegado ao Japão através da Sibéria. Essa teoria ganha ainda mais força quando pesquisamos para descobrir de quais raças ela possa ter se originado. Especialistas afirmam que em algum momento da história, os Spitz japoneses foram Samoyedas, raça que também é original da Sibéria. Essa incerteza e falta de registros que comprovem realmente a origem da raça dificulta para que ela seja reconhecida oficialmente. O American Kennel Club, por exemplo, não reconhece o Spitz japonês como uma raça. A raça nunca foi muito conhecida aqui no Brasil, e seu boom de popularidade aconteceu nos anos 50, em diversos países do mundo. Assim como seu primo alemão, são perfeitos cães de companhia, com um porte pequeno, temperamento super dócil, amigável e que ama ficar junto com seu dono. Eles também possuem bastante energia, por isso atividades físicas são muito recomendadas. Esses Spitz medem de 30 a 38 centímetros, pesam de 5 a 10 quilos, e tem uma expectativa de vida de aproximadamente 15 anos. E aí galera, curtiram o vídeo de hoje? Já conheci o Spitz japonês? E aí Lola, gostou de participar aqui do canal? Se você não conhecia, escreve aqui, comenta aqui embaixo pra mim, se inscreve no canal que é super importante, ativa o sininho pra você saber quando sai o próximo vídeo, e não se esqueça de seguir a Lola no Instagram, aqui ó. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho